Pra mim chegar aqui, eu tive que suar Batalhei, conquistei e agora é ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta, todo mundo me vejando Ta-ta-ta, todo mundo criticando Ta-ta-ta, todo mundo me amando Ta-ta-ta, todo mundo observando MC Barretti, nos beats de JWS Onde não tinha nada e hoje eu tenho tudo Por isso eu gasto mesmo, gasto mesmo um absurdo Aonde eu chegar, vou ser bem recebido Por isso eu falo mesmo, minha palavra vale um tiro Ta-ta-ta-ta, todo mundo me vejando Ta-ta-ta, todo mundo criticando Ta-ta-ta, todo mundo me amando Ta-ta-ta, todo mundo observando Ontem não tinha nada e as mina nem olhava E hoje eu to aqui dando um rolê pela quebrada Ta-ta-ta-ta, tô de BMW Z4 amarela Chamo as menininha pra dar rolê na favela Saindo da favela, olha só que curioso Arrastando a mulherada, invejando o mundo todo Todo mundo tudo, ta-ta-ta-ta, todo mundo me vejando Ta-ta-ta, todo mundo criticando Tá, 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 todo mundo me amando Tá, 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 todo mundo observando